Nesse verão, resolvi fazer algo de diferente. Ficar na minha cobertura, no Leblon, tomando meus bons drinks e dividindo com vocês esses momentos meus. Bruna Marquezine, vizinha. A água está geladíssima, vamos tentar mergulhar? Adoro! Minha lente. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso está na pior, porra, que quer dizer está bem, né?